Ela sobe, ela deixa e me deixa maluco Lhe toca, te mexe, eu te juro que eu luto Ela é louca, ela é crazy, fingida é maluca Mas mãe, eu tô pepando, pude pra ganhar Ela sobe, ela deixa e me deixa maluco Lhe toca, te mexe, eu te juro que eu luto Ela é louca, ela é crazy, fingida é maluca Mas mãe, eu tô pepando, pude pra ganhar Ela sobe, ela deixa e me deixa maluco Quando mexe, hoje eu vou, atrás dela eu não vou Atrás do que as tuvidas, pú, pú Olha só, pressa, pô, nem sei como é que eu tô Vivo rápido, ela me matou, nem eu tô Lhe toca, tô assim, tal, postura de tambor Outras damas estão em dia, esse aqui é mais forte A menuda é fresca, não tem mais do fim Se não ficar comigo, quer, contida é mais top Ela sobe, ela deixa e me deixa maluco Lhe toca, te mexe, eu te juro que eu luto Ela é louca, ela é crazy, fingida é maluca Mas mãe, eu tô pepando, pude pra ganhar Ela sobe, ela deixa e me deixa maluco Lhe toca, te mexe, eu te juro que eu luto Ela é louca, ela é crazy, fingida é maluca Ela me vê a mudar de carro, como quem muda de grife Hoje no meu, mas amanhã, de onde vai lá, me empresto o giro Ela tenta esforçar, mas no fundo, repaga em dia E o que ela mais curta é minha, é o facto de eu ser cara, filho Ela disse, em dia, deixa ver, não vá até tu Eu disse, sou secu, me deixe a cabeça tu Quando tiverem panturrado, vou te passar a minha cu Vamos te dar a humildade, tipo um bom pra tu Ela sobe, ela deixa e me deixa maluco Lhe toca, te mexe, eu te juro que eu luto Ela é louca, ela é crazy, fingida é maluca Mas mãe, eu tô pepando, pesada Ela sobe, ela deixa e me deixa maluco Lhe toca, te mexe, eu te juro que eu luto Ela é louca, ela é crazy, fingida é maluca Mas mãe, eu tô pepando, pesada é louca Seja buga, mangó, guitarra, bujurra, santolas, ou zuca É carga, assurra, me agarra, me empurra, me toca Provoca, provoca, maluco, com as coisas que saem dessa boca Ela é louca, me agarra, me estruja, santolas, ou zuca É carga, assurra, me agarra, me estruja, me toca Me desloca, maluco, com as coisas que saem dessa boca Ela é louca, ela deixa e me deixa maluco Me desloca, me despoca, te mexe, eu te juro que eu luto Eu dou pra ela, fingida é maluca Pois mãe, eu tô pepando, pesada é calure Ela é哭, ela deixa e me deixa maluco Me toca, me despoca, te mexe, eu te juro que eu luto Eu dou pra ela, fingida é maluca Mas mãe, eu tô pepando, pesada é calure O que é que você está a causada? O que você está a pegar? E o que você está feliz, meu irmão?